Por que a cardela Pandora demonstra que a sua mente sente coisas que não é você que decide? Ou, melhor dizendo, que você decide parcialmente. Vamos discutir sobre isso, sobre essa psicologia, tá bom? O que eu quero apresentar para você hoje é este caso aqui, da cardela Pandora. Não sei se você acompanhou as notícias, né? Eu vou colocar aqui, dessa forma, e eu consigo estar falando com você também. Então, se você verificar aqui, a cachorra Pandora achada em aeroporto após ficar 45 dias. Está vendo aqui a notícia? Eu vou colocar aqui para você ver melhor assim. Perdida. Ela ficou 45 dias perdida e foi reconhecida num vídeo. Estava desnutrida, debilitada e, né? Então, aqui tem o encontro com ela. Tem aqui fotos que correram o país e comoveram a todos. A alegria do dono e a alegria da cadelinha de ter sido encontrada, né? Tem aqui o vídeo dele e aqui a reportagem falando da insistência do trabalho deles de estar atrás dessa cadelinha. E o fato, e isso eu quero conversar com você, o fato das pessoas se comoverem com a história, das pessoas se emocionarem com esse reencontro, com o amor que existe pelo animal de estimação, não tem nada de errado. A grande questão é o noticiário ter colocado como algo muito especial, algo milagroso, algo fantástico, o abandono de uma cadela. Sendo que crianças estão sendo abandonadas e que nós vivemos num país onde famílias estão na rua diariamente. E esse número tem aumentado. E a questão não é só um discurso social, no sentido de justiça social. Eu quero que a gente reflita isso de como a gente tem nacionalmente essa comoção com a cadelinha. E eu quero mostrar outra coisa pra você. Que é esses dados aqui, ó, da BBC. Quatro dados que mostram por que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Ou seja, um dos países mais injustos do mundo. Aqui estão os motivos. O primeiro, os 10% mais ricos no Brasil ganham quase 59% da renda nacional. Então 59% do dinheiro gerado no país ficam com os 10% mais ricos. Segundo, os 50% mais pobres, quer dizer, metade da população, ganha 29 vezes menos do que os 10% mais ricos. E são dados muito graves em relação a outros países. A metade mais pobre do Brasil possui menos de 1% da riqueza. E o 1% mais rico possui quase a metade da fortuna patrimonial brasileira. É uma das maiores defasagens sociais que existem. E nós estamos acostumados com isso, com essa injustiça social. Um país que concentra demais a riqueza, a não muito riqueza que tem na mão de muitos, muito poucos. Muitos falam da Índia, né, da sua pobreza. E você sabia que na Índia a defasagem social é menor do que no Brasil? No Brasil existe mais injustiça do que na Índia? Existe no Brasil mais miséria do que na Índia? Então, assim, nós temos, né, proporcionalmente, uma defasagem social pior do que muitos países africanos. Então, a gente vê, assim, essa comoção, esse coração quente, querido, por esse caso da cadela, mas a gente esfriou nosso coração em relação ao humano. Mas isso é um fenômeno do brasileiro? Não é só um fenômeno que acontece no Brasil, e é isso que eu quero mostrar pra você. É um fenômeno que tem acontecido mundialmente. Só que no Brasil é muito grave, já que a gente vive num contexto de completa injustiça social. Mas isso acontece também em outros lugares. E pra isso eu quero mostrar essa notícia aqui pra você. Fotógrafo morre de frio após cair em rua de Paris e ser ignorado por nove horas. E é um fotógrafo famoso. O jornalista Michel Montpauté, que era um jornalista especializado nas estrelas do flamenco da Espanha. E morreu de hipotermia no dia 19 de janeiro. Ele escorregou e ficou caído nas ruas frias por nove horas e ninguém recolheu ele. Então, isso mostra um pouquinho essa desumanidade acontecendo ao nosso redor. Então, não é uma culpa dos brasileiros essa desumanidade. Apesar de ser muito grave aqui. Num dos países de maior injustiça social do mundo. Então, ela é muito grave aqui. Mas ela também acontece em outros lugares. Então, eu queria trazer essa reflexão. A Pandora esquentou o nosso coração. Mas será que a gente não precisa trabalhar pra que esse coração se direcione pra outras pessoas, pra outras situações também? E que ele não fique limitado nessa emoção positiva de querer resgatar das ruas, de resgatar da necessidade de socorro, só a cadelinha, mas também outros seres humanos? Fica aí a reflexão pra você. Eu acho que vale a pena a gente pensar e discutir nisso. Discutir sobre isso. Então, pra ficar mais positiva aqui a nossa conversa, sua opinião nos comentários. Deixa aí nos comentários a sua opinião. O que você acha que deve ser feito? Será que é essa globalização? Será que é essa urbanização? Qual a tua opinião? Por que estamos desumanizando em relação aos humanos? Mas, ao mesmo tempo, a gente sente amor pela Pandora. Quero saber a tua opinião. Um abraço. Até mais.